Auto 330 trazendo mais um Transbike Thule, um dos melhores Transbikes do mundo. Só a Thule oferece a você 10 anos de garantia. Esse suporte, ele tem alta capacidade de carga. Ele possibilita a você também um transporte de bicicletas elétricas, mountain bikes, bikes mais pesadas, né? E pra isso você vai precisar de um engate extremamente reforçado. Aí o cliente optou por esse Transbike pela praticidade que ele oferece a você. Um dos Transbikes mais práticos do mundo. Tá aí o Thule Easy Fold, modelo XT, que é pra duas bikes. Como eu tava mostrando agora detalhadamente, ele é chaveado, como todos os produtos Thule, ele vem chaveado com o código da chave. Caso você perca, você tem a opção de reposição fácil da Thule. Você consegue dobrá-lo. Ele vira uma maleta que você coloca no seu porta-malas, sem dor de cabeça, com extrema facilidade. Aí vai mostrar mais detalhado o instalador desengatando aí do engate. É uma alavanca, você desengata ele, trava, faz dele a maleta. E assim ficou pronto.